A quarta edição do programa de entrevistas Conte Algo Que Não Sei, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio, recebeu o diretor-geral da Escola da Magistratura, desembargador Caetano Ernesto da Fonseca e a Catedrática de Direito Penal da Espanha, Patrícia Lourenzo. Eles debateram o tema violência de gênero e feminicídio. Segundo Patrícia, o problema da violência contra a mulher não é uma questão de direito penal e sim de uma estrutura social machista que reproduz estereótipos de gênero. O trabalho tem que ser um trabalho de educação, mas também de educação desde níveis muito pequenos. É necessário mudar a ideia que têm os homens e as mulheres sobre a maneira como se relacionam, como nos relacionamos uns com os outros. E isso tem que fazer através da educação primária, secundária, na universidade, na formação dos juízes, dos fiscais, da polícia. Se não se muda isso, dificilmente vamos poder mudar nada. Ainda segundo a especialista, há entre 55 e 60 crimes contra a mulher por ano na Espanha, que já conta com a lei integral contra a violência de gênero. A legislação ajudou a aumentar os mecanismos de proteção à mulher na Espanha em até 72 horas. O desembargador Caetano Ernesto da Fonseca comparou a situação da Espanha com a do Brasil. O magistrado acredita que o país europeu esteja mais amadurecido em relação à violência de gênero, com a consciência de que é preciso tratar a questão na origem do problema social. A Espanha está bem mais avançada com relação a isso em termos de consciência, porque como é uma cultura, é uma consciência, é um pensamento, é preciso que a sociedade toda esteja mais amadurecida. Eu acho que a palavra correta seria amadurecimento. Eles estão bem, não sei se evoluídos, mas amadurecidos com certeza. A evolução seria uma consequência desse amadurecimento que nós estamos ainda, infelizmente, engatinhando e precisamos de muito pensamento, de muita discussão para conseguirmos trocar esse modelo patriarcal que sempre vigorou e no Brasil não foi exceção. Legenda Adriana Zanotto